Oi, humanos, tudo bom? Gente, hoje dia 31, me pediram uma hora dessa pra eu gravar vídeo de se arrumem comigo pro réveillon Eu vou trabalhar, meu amor, eu vou trabalhar pro réveillon E aí eu acordei Hoje era, sei lá que hora zero, acho que era nove horas Eu fiquei até 11 horas na cama, só frescando mesmo Mas tive que ir ao banco pra depositar o dinheiro pra eu pagar meu aluguel E decidi comprar roupas no final do ano Porque eu vou passar a virada do ano na casa da minha amiga Virada não, né? O começo do dia 1º eu vou passar na casa da minha amiga Minhas vizinhas grudando Começo o dia 1º pra passar na casa da minha amiga E aí eu queria ir bonitinho E aí eu comprei umas roupas E rodei esse Montese inteiro atrás da ração da granola e não achei Aí eu comprei essa daqui 20 reais Tu vai comer granola? Ou tu vai dar caganeira? Pronto Aí eu mandei mensagem pro Nicolas Nicolas está belíssimo em Belo Horizonte Não me respondeu Só me respondeu depois que eu comprei Porque geralmente é assim que ele faz Comprei essa daí mesmo e vai ser isso Todos os meus amigos do trabalho estão platinando o cabelo Me bateu uma vontadezinha de pintar o cabelo E tacar a violeta genciana em cima Então eu passei na farmácia e comprei violeta E como vocês já pediram pra eu mostrar Como é que eu deixo loiro aqui as pontas do meu cabelo Que não dá pra ver agora Mas tem uns palácios que são loiros Vou mostrar agora Vim olhar aqui meu kit Eu só tô com esse plástico O descolorante que é muito importante E eu não tinha mais água oxigenada Eu só tô com essa daqui, ó Que eu acho que ela tá bem por aqui assim Mas pelo menos na vela, né? Eu acho que é volume 13 Mas que deu certo Fui na farmácia, mas esqueci que eu tava sem Eu gosto bastante do descolorante da Yamaha Tanto pro banho de lua Como pro cabelo Ele ajuda a descolorir de uma forma que não fica pinicando minha pele E aqui vem 50% Mas eu vou botar no olho Não vou ter como saber de ser E vou jogar o resto do lua Lá bom que seja lá Separei aqui o cabelo Na realidade eu não sabia como eu decidi isso agora Eu não sabia Como é que eu ia pintar Então eu vou pintar só duas mexinhas aqui na frente Que vão ser as mexinhas que dá pra fazer aquele negocinho aqui Pra dar um iluminado, um negócio, né? Tô achando até que eu peguei cabelo demais Reduzir com isso aqui Aqui na lateralzinho Porque é estiloso, né? É aquele negócio, né? Se não der certo Eu tenho um tinto em casa E aí eu despinto o cabelo Eu estou belíssima Tive que sair no meio da rua Nesse estado Pelo motivo de que Passou 30 minutos E meu cabelo não ficou louro ou branco E eu agora decidi Que eu não quero mais pintar de violeta Quero ficar platinada Fui comprar, ó Mais água oxigenada Minha cabeça tá ardendo E eu acho que não Vai ficar platinado Vamos esperar aqui uns minutos Eu vou ter que tacar o negócio da violeta também Meu Deus Beleza, vocês viram aí, né? Escapulinho um pouquinho Gente, eu não tô conseguindo Raciocinar Com o meu juiz ardendo E com esses cabelos dessa cor Não tá dando pra mim Ah, eu acabei de lavar com o shampoo Pra tirar o excesso do Do descolorante, né? Dos produtos químicos Que foram colocados recentemente Tô com muito medo De eu me cagar toda De tinta E eu ficar toda manchada Então eu vou me enrolar aqui na toalha E outro medo que eu tô É que, tipo Pegou na minha testa, né? O descolorante E esse negócio Pega na minha testa Eu vou ficar mesmo E a Violet Do fábrica de chocolate Que na realidade Seria a cor que eu queria Pra minha roupa De Réveillon Meu Deus E foi Ficou uma cor meio uva Ai, que lindo Vamos fazer do outro lado Ai, que medo Maravilhosa Como a minha raiz ficou bem lourinha Eu nem vou jogar tanto na raiz Assim, vou deixar Deixar pra escorrer da tinta Quando eu for lavar o cabelo Vai escorrer um pouquinho E aí, o que é isso? Uma hora dessa, hein? Olha só Gente, eu tô com dor de cabeça Porque isso foi uma missão Mas eu tô linda Puta que pariu Como eu sou bonita, ó Ai, meu Deus Bonitinha A raiz bem branquinha aqui, ó Essa só Eu bati o sacador Pra dar o rebote No efeito Encolher, né? Mas olha a minha mão Como é que ainda tá Já esferguei Que só Eu tava pensando em pintar Minha unha Pra pelo menos disfarçar Mas eu tô com tanta preguiça Que preguiça Ai, tô com dor de cabeça Acho que eu vou tomar um remedião E tô indo lá Pra casa da minha amiga Coloquei uma roupinha Bem evangélica Bem vibes Vou pro culto Porém não, né? Porque tem uma fenda Bem grandona aqui E ela deixa a minha raba enorme É por isso que eu gosto dela E aí Vou lá pra casa da minha amiga Que é mais perto do trabalho Por quê? Porque depois do trabalho Teremos um afterzinho Na casa dela Pra gente dizer assim Ai, não passei só A virada do ano trabalhando Passei na casa do meu amigo Usando produtos ilícitos Então, ó Isso que a gente vai fazer E Meu irmão ainda tá doendo aqui, ó Tem uma mulher Eu bati a minha cara Algum canto Não é possível Porque tá doendo Gente, a gente ficou bonito, né? Ficou bonito Feliz 2020 Dois, gente Parei pra pensar Olha como tá mostrado O meu cabelo Estou lisa Literalmente Acabei de chegar do trabalho São meia noite Alguma coisa E ontem eu não dormi em casa Então a granola tá aqui, ó Só gritando pra mim Só querendo minhas unhas Você que é carinho Meu amor E aí Hoje eu vou me dedicar A arrumar minha casa Porque Amanhã é minha folga E eu quero Ir à praia E visitar meu sobrinho Eu tava pensando Em retocar esse cabelo Porque Achei que ficou pouquinho, né? Eu tava com medo de fazer muito E eu fiz só umas mexinhas Aqui na frente Não vou fazer isso agora não Agora vou lavar minha farda E não satisfeita Ela foi lá e tentou levar novamente Let it go Eu achei muito pouco Isso aqui Mal tava dando pra ver Aí eu peguei E fui de novo Já deu uns minutinhos Mas eu tô só terminando De coar meu café Pra poder enxaguar isso aqui E merendar Gente, não dá Meu cabelo não fica Não fica branco Só fica dessa cor aí, tá pior? Que bonitinho que fica Essa cor Queria que ficasse assim, ó Veio esbranquiçado Mas eu ia pedir demais Olha só como ela está A cor de uva Vou finalizar meu cabelo Com esse creme aqui, ó Na seda Eu tô usando só Esse da seda E outro da seda também Que é o da Raiz Anicácio Esse daqui Eu não gosto do cheiro dele Já falei aqui em vídeo Ai, eu achei minha água oxigenada A finalização dele Fica bem legal Então eu vou Umedecer só um pouquinho Pra eu conseguir finalizar ele direitinho E depois eu vou pintar meu tênis Porque eu tinha pintado meu Vans Que ele tava Tipo assim Agora já dá pra ver Que ele tá levemente desbotado Mas ele tava muito desbotado Se eu tiver uma foto Eu boto aí pra vocês E aí eu peguei a dica De uma amiga minha E ela me falou Pra eu comprar tinta pra tecido E diluir um pouquinho em água E retocar o preto dele Aí eu vou fazer a mesma coisa Com esse outro Vans aqui, ó Que eu uma vez fui limpar O chão do salão Que eu trabalhava lá na Argentina E eu salpiquei Que boa E aí ficaram umas gotinhas assim, ó Horríveis E aí hoje eu vou pintar ele de outra cor Espero que fique bem bonito Bem diferente Que ninguém tenha um igual ao meu Ai, granola Não pode, filho Um mês depois E eu ainda nem terminei a missão De pintar esse tênis Eu acho que eu estraguei meu tênis Olha só Ai, mulher O que é que eu fiz, hein Uma bela de uma cagada Gente, pra que eu fiz isso? Na minha cabeça ia ficar tão bonito E... O que aconteceu? Eu vi que se eu só jogasse a tinta Do jeito que o tênis estava ali Como eu estava fazendo Não ia dar certo Porque ele é um azul muito escuro E pra apagar esse azul clarinho Eu precisava descolorir ele Então eu deixei ele de molho Na que boa por alguns dias E ele ficou laranja Depois eu vim de novo Com a tinta E joguei por cima Mas Já vai ser isso aqui mesmo A única coisa que eu não gostei Realmente foi que eu pintei aqui Essa parte de cima Do corinho Tipo De camussa E aí ficou esquisito Esse foi meu comecinho de ano Já repintei novamente Aqui meu cabelo Porque eu estava me sentindo Muito adolescente Com aquelas mechas roxas Talvez eu vou chapitar de novo Porque eu estava editando aqui o vídeo E eu gostei como ficou Mas quando eu estava com o cabelo daquele jeito Eu não estava gostando Aí vai entender minha cabeça também Não dá pra entender E bom Espero que vocês tenham entendido esse vídeo Ele foi mais pra não abandonar vocês E dizer que O próximo vídeo Ele estará com explicações De por que estamos assim Acho que vocês vão se identificar comigo No próximo vídeo Valeu, falão Tchau